Música Durante Tinarinhondua Rua Nolo Ressin Iida, Trânsito Município Dili resista caso acidente de tráfego, Beseg Atosualo. Trânsito Comando Penetelho Município Dili resista caso acidente de tráfego, Durante Fulan Janeiro e Fulan Dezembro, Trânsito Município Dili resista caso acidente de trânsito muncul. Conta o número de trânsito muncul de trânsito muncul de trânsito muncul. E total número de trânsito muncul de trânsito muncul de trânsito muncul de trânsito muncul de trânsito muncul. Trânsito Município Dili resista caso acidente muncul de trânsito muncul de trânsito muncul de trânsito muncul. Trânsito Município Dili resista caso acidente muncul. Trânsito Município Dili resista caso acidente muncul de trânsito muncul de trânsito muncul. Na plana severa, justina o nano, se amém.